Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, e vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Borussia Dortmund é o seguinte, desde 2000, 2001, os times mais utilizados do Borussia Dortmund. Quem anima? Quem anima? Vai ser uma pica porra. Bora, Borussia Dortmund? Mete Rúmios, mete Rúmios. Calma, calma. Pode ser? São 231 nomes em 20 minutos. A gente tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta. Meta o quê? 185. Tá louco, não chega. Não chega? 150, alguém pôs ali no chat. Não, de 10, 11, a gente mata todos pra frente. Isso eu tenho certeza. Foda é 9, 10, 8, 9. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer e depois a gente muda o time. Tem que lembrar de seleção. Tem que lembrar de seleção. Vamos lá. Seleção é legal também. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo. Amoroso, BD, Everton, Lewandowski, Rúmios, Subotic, Schmelzer. Caralho, obrigado aí pela contribuição. Eu botei em Neuer. Tô maluco. Gundogan. Obrigado pela contribuição. Sain, Socrates, Goodsey, Royce, Guerreiro, Weidenfeller, Barrios, Tingle, Kagawa, Pulisic, Kel, Sancho, Frinks, Alba Meyang, aquele colombiano, Ramos, não pegou. Teve um brasileiro, Tingle. Burke, Bender. Ah, o Felipe Santana. Felipe Santana. Já foi. Já foi? Dembélé. Bateshuay. Bateshuay não foi titular aqui. Reina. Puta, Cuba, será que vai? Puta, não foi. Caralho, vou ter... Nelson, Valdez, não. Aí, peraí. Aí, Eduvaldez. Ó, vamos com calma aqui, ó. Abaixo e embaixo. Vamos lá. Chate falou. Paco Casser, Peace Check, Sancho. Takanji. Qual é a chance de eu acertar? Como que vai escrever Peace Check? Digita no Google, aí vale. Só pra acertar escrito. Halland. Caralho, vai tomar no cu, Peace Check, hein? Quase, faltou um S só. Pô, não meteu um Halland? Halland. Halland. Como diria... Halland, Halland, Halland. Não, o Aubameyang já tá, já tá. Ó, cara que diz África, não, cara do África, não. Calma. Vitzel, Vitzel. Vitzel, Delaney, Munir, Bellingham. Dialó. Immobile, não pegou. Zagadu, Zagadu, Akanjo. Não, não é Akanjo, não. É o Akanji. Akanji. Akanji, pode crer. Brant. O lateral esquerdo aqui, não é o Schmelser, não é o Guerreiro. Inter. O Daniel Schultz. Ah, é o Nico Schultz, né? Nico Schultz. Daniel Schultz. Ué, eu escrevi errado? Não é assim? Schultz. É assim, acho que é assim. Não é o Enrico? É o Enrico. Akanja jogou, mas não sei se ele jogou em 2021. Ele jogou já no... Pior que não pegou, não. Akanja jogou, pô. Então. É... Churros. Ih, caralho. Horn Churros. Smels e churros. Melhor hora do dia. Munir já foi. Vamos... Vai, vai. Ó, o time da Champions. É o Cuba. Tem que pegar o Cuba. É... Bla... Tem que pegar o Cuba. Kovske. O Bartrak, que era do Barcelona. Dax Kovske. Já jogou lá. Ih! Não entrou, não. Isso. É possível. Mictarian. Mictarian, boa. Boa. Veigel. Weigel. Zidane. Caralho, pode querer Zidane. Não, Blaskovske não tá errado, não, pô. Tá aqui, ó. Copiei certinho. Ah, tá vendo? O L tinha que ser cortado. Aí é brincadeira. Pulisic, não. D'Arru. D'Arru. Bartra. Boa. Hakimi. Hakimi. Não é o Pulisic, tinha 19 ali? O Pulisic já entrou, já entrou. É o Hazard, pô. O irmão do... É o Hazard, é o Hazard. Torgo. É... 17 e 18. Faltam os zagueiros. E faltam o Meiuca, que jogou com o Alba. E aí, o Shurli. O Uts, Shurli. Pior que é... Ginter, talvez. Shurli não tá pegando, não. Ginter já meti. Alcácer não... Não tá aí. É... Aquele grego, que hoje tá no Olimpíacos. Socrates, já foi aqui. Esse foi ele. Ah, é. Sidorff? Não. T.O.S. Cringe. Vamo... Vamo pros mais antigos? Boa noite. Vamo pros mais antigos? Vamo lá, o Kohler. Ian Kohler. É... Tem o Kohler atacante, porra. Não jogou lá? O Tcheco? É. Ian Kohler. Ah, moleque. Tava escrevendo errado. Quem mais? Carecão grandão, né? Sim. Fry. Passa o link? Tem de outros times. Zep Rey, né? Não tinha um Reyna lá? O Giuseppe Reyna, boa. O Lehmann. O Lehmann não catou. O Bônus é Lehmann. Lehmann? Catou. Antes do Arsenal. Falta goleiro de 7 e 8 só. Tinha outro brasileiro. Ó, já tomou um 7 e 2, hein? Evan Wilson. Bem lembrado. Porra. Um 7 e 5. Wood, não. Do Boulos. O Boulos. Castro. Boa. Castro foi uma boa, hein? Vai naquela de apoio no caso. O Bobic, atacante. O Ziki, o Alamedeiro. O Ziki, claro. Antes de boaça, não. 1 e 8 e 2. Já batemos a nossa meta, tá? Só queria dizer que a gente é foda. Zidane já foi. Chupa. Quem foi que duvidou? Mohamed Zidane. Mets Helder, C. Pedrou. Mets Helder. Mets Helder, 04. Itz Pelger jogou? Bender já foi? Itz Pelger eu acho que... Bender já foi. O Spelger eu acho que não jogou, não. Jogou no Dortmund? Tô maluco. Não jogou, não. Reuter. Papá do Poulos. É o Socrates, né? Papá do Poulos do Willer, né? Paulo Baier. Grosskreutz. Grosskreutz. Boa. 1,94, hein? Muller. André de Muller. O... Durm, não? Eric Durm. Hoffman. Já foi o Rosic. É... Grosskreutz já foi, gente. O Prak. Boa, bem lembrado. O Prak. Ó, fechamos todos aqui, então, hein? Falta 1 de 13 e 14. É o ano seguinte a Champions, afinal. Acho que é o Eric Durm, mas eu não... É, é o Eric Durm. Ele mesmo. Olicé jogou, o nigeriano? Acho que ele viu no chat aí, mano. Rick, hein? Olicé. Jogou. 201. Rangelove. Pring já foi. Cagau já foi. Hum, 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 hum. Taren, então, foi? Quem? Taren, 13 e 14, você foi? Ou já fechou com a 13 e 14? Já fechou, já fechou. Agora aberto, tá 9 e 10 pra cima. 9 e 10 pra cima. Falta um goleiro, cara. Goleiro, geralmente, é bom de lembrar. O croata atacante lá, o Mandzukit, não jogou aí, não? Brusca. Não, não, não. Mandzukit jogou aí, não. É 9 e 10 pra trás. Então, recentes, podem ficar tranquilos que já foi tudo. Atacante, pô. 6, 7, 8. O Zick já foi atacante. Não, 6, 7. Alemanha na Copa. Odolski, não. Neuville não jogou lá, não. Já daí já foi? Zorc. Sandro. Amoar, não. Boateng, não. Leonardo, não. Laux, não. Júlio César, não. Caralho Gensen entrou Sebastian Kjell não jogava com o Tinga Kjell já entrou Bender também Petritz, boa Odonkor, boa Ostequim Ziegler, Ziegler era o goleiro Boa, Heinrich Boa Rapaziada, ou tá colando aí Ou tá pica Ones, boa Ó, 216, hein Faltam 15, hein Vamos chegar, hein, Subotit já foi Mais recente Ah, o Antes do Pichek, quem era O lateral Nerlinger não, Kurani não Felipe Santana já foi Paulo Souza não jogou no Dortmund Eita, saúde Conceição Não É, eu acho que a gente vai morrer aqui, hein Molarek Caralho Os Molarek Entrou O Kavina não tá Não tá indo de jeito nenhum Bobit Freund Amidiki Cada nome também, hein, maluco A galera tá colando, não é possível Aí já virou pra te falar Na hora já era Faltam 13 10 minutos Vamos desistir ou não? Sarrinho Ah, deixa a galera achar Deixa a galera achar Ah, a galera tá Tá colando Ô Moiela Tá colando, tá colando Ô Moiela, na moral Se você sabia disso Você Nunca ouvi nem falar Nunca ouvi nem comi Eu só os falar Você sabe que é o Moiela Pienar Olha o Pienar Lembro do Pienar Pienar? Jogou? Sabia não Mas lembro dele Acho que não, pô É, vamos Vamos desistir Pienar jogou no Everton Talvez no Everton Pienar jogou no Everton Sim Vamos combinar aqui A gente já não sabe mais E vamos desistir? Boa, mano Foi excelente Vamos excelente Porra Ado Ado dá pra lembrar Stevich Degen Anunço isso na lateral Pode crer Berenzka Kovac 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 dava Bergdomo É, muito difícil Muito difícil Lembrar esses aí Muito difícil Tchau Tchau Tchau